No baile oi e noi e a mídia, no baile o nó barão Ponta o balão, a cê te puxa vem de solta Não tá vontade o cocão, frisci e réde-yim Iñadekao o lança bichudo comente e m�ossum No baile oi e a mídia, no baile o nó barão Ponta o balão, a cê te puxa vem de solta Não tá vontade o cocão, frisci rade-yim lightcled and kicking, bomente e m�ossum No baile nós e a mídia, no baile o nó barão Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta As verdadeiras pedras se encurtem Com o DJ Humilson, já marca a cena da pancata Não passa, nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Com o Tener de Mil, choveu, valeu pra trás Não sei se hoje vou de Lacoste armado O Crencal me enclai, as piranha me olhando Escando o aboção, eu canto tão naquele fim E arrasto em patrita No baile nós é mídia, no baile os mesmos, a marola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Aperta o balão, dá o copão, o whisky, o Red Bull Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Com o Tener de Mil, choveu, valeu pra trás Não sei se hoje vou de Lacoste armado O Crencal me enclai, as piranha me olhando Escando o aboção, eu canto tão naquele fim E arrasto em patrita Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta As melhores pedras com qualidade No baile nós é mídia, no baile os mesmos, a marola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta 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 Na outra, o lançar, ter fome, comente e mais um Só o tênis é meu, chope, o balão é patrita Não sei se hoje vou de Lacoste armado O Crencal me enclai, as piranha me olhando Escando o aboção, eu canto tão naquele fim E arrasto em patrita, fome, a anela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é bici tudo passa, nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Só o tênis é meu, chope, o balão é patrita Não sei se hoje vou de Lacoste armado O Crencal me enclai, as piranha me olhando Escando o aboção, eu canto tão naquele fim E arrasto em patrita, fome, a anela Tá emocionado? Isso é cura! Aí vai mais uma sequência do DJ Wilson Jamaica Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Na outra, o lançar, ter fome, comente e mais um Só o tênis é meu, chope, o balão é patrita Não sei se hoje vou de Lacoste armado O Crencal me enclai, as piranha me olhando Escando o aboção, eu canto tão naquele fim E arrasto em patrita E arrasto em patrita, fome, a anela Aperta o balão é patrita, fome, a anela E arrasto em patrita, fome, a anela E arrasto em patrita, fome, a anela